É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro braço Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar, na rabatoma tá Tem uma visão, VH Sheik no Youtube, é outra parada Preparou, é só o de um buro grave Na rabatoma tá Vapu 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 Toma sequência de vapo no c... Toma sequência de vapo no c... Toma sequência de vapo no c... Fica de patão, olha pra trás Eu vou te metendo piro, fica de patão, olha pra trás Eu vou te metendo piro, toma sequência de vapo no c... Toma sequência de vapo no c... Eu te pego de frente, de... Pega de lado, toma sequência de vapo Vapo, 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 vapo... Vapo, 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 vapo... Vapo, vapo... Vapo, vapo... Vapo, vapo, vapo... Socor, socorro ey só cor pro hermoso Esse magono DJ JV Mais motivation do que ei é a blackout produtora porra temque respeitar Temque respeitar temque respeitar temque respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar